Cara, eu gostaria de fazer esse vídeo para a minha busca por amigos chegados heterossexuais. Sua base será praticamente capitalismo? Não é justo o que estão planejando. Eles querem poluir o ambiente, querem contribuir os ricaços, os que jogam dinheiro, a pessoa muito rica mesmo que é dona do planeta. Eles querem poluir esse planeta para contribuir para o aquecimento global e ninguém percebe que o capitalismo só faz mal. Eles ganham dinheiro com divórcio, não precisa se divorciar, basta ir e voltar e voltar e voltar. Não importa se o cara deu, se a mulher deu para uma mulher, não importa. Eles querem lucrar, acabar com o planeta e procurar um planeta bem distante. Mas só que quem não tem conhecimento ou quem tem sentimento, porque, gente, hoje em dia quem tem sentimento, eles não querem saber, eles não querem dar uma passagem gratuita para este planeta distante. A falta de conhecimento, eu não tenho o que falar, faz com que as pessoas ajam por impulso, ponham os pés pelas mãos. Ah, a política. Muitas mulheres vendem a dignidade para ganhar dinheiro, lucrar. Então, elas abrem as pernas, tem algumas que leilouam a virgindade, depois compra dinheiro para voltar ao ímã. Eu quero dizer que homem não tem virgindade, entendeu? A virgindade do homem é psicológica, somente que ele faz frontal ou traseiro, né? E ele muda, fica mais vaidoso, não fica aquela coisa triste, melancólica. É, é isso. Agora, se a mulher procurasse uma lésbica e tal, aí eu amo as lésbicas. A palavra homem, eu escuto essa palavra homem. Embora eu tenha amantes diferentes, tipo assim, quando eu estou afim de uma coisa mais afetuosa, eu vou, eu vou, eu tenho um assim. Quando eu quero uma coisa mais distante, eu quero uma pessoa assim e tal. E eu, e eu, quando eu fico com um amante, com outro, eu passo por uma série de sentimentos, diversos tipos de sentimentos. No decorrer disso, talvez por eu ser uma pessoa pública ou não tão pública, ou muito pública, que eu não sei, né? Eu não faço nem questão, não quero ser famoso. Eu vejo a vergonha nos jornais. Gente, eu pensava que era só na cidade vizinha que é contra nós, que é o povo calcário, porque eles querem que isso é a capital, né? Sendo que aqui já tem os museus, já foi construído, né? Os calcanices querem que seja, sim, as praias de lá são das muitas, muito agressivas. Aí eu soube que na beira-mar, um dia que eu visitei, eu vi até um, eu conheci até um povo que faz parte do meu público da internet, que é com a Raquel Veneno, do vlog Fala Sério, né? Eu fiquei impressionada, porque até um dia desse, as ondas estavam tranquilas e a brisa do mar estava muito gostosa, muito tranquila, muita segurança. E agora tá... Gente, agora sim eu fiquei com medo. Isso sim é pra ter medo. Qual é? A mulher tenta, mas a mulher é frágil, ela nunca vai conseguir imitar totalmente o homem. O homem fala uma coisa muito poderosa, assim, que ela... Ah, eu vou levar uns meses pra conseguir imitar. Tipo assim, o homem quer a aventura. A mulher fica lá descansando do par, fica cuidando da beleza, fica cheirosa. Aí incentiva ele a ficar cheiroso. Ah, isso eu adoro nas mulheres, incentivar o homem a... Só que a mulher não é aventureira, ela é cheirosa, cuidadosa, na dela, e ela cansa fácil. Já o homem não, ele tem mais força, ele corre, não sei o que, ele se aventura de vez em quando. Aí a mulher quer imitar o homem, sabe aonde? Gente, tem mulher aqui no meu bairro que não tá tomando pão nenhum. Gente, com certeza essas mulheres estão namorando skinheads, porque... Não, não só elas, mas mulheres que são cheirosas. Sei lá, eu tô pasmo assim, porque... A obsessão pela mulher querer um homem totalmente heterossexual é impossível. 100% heterossexual. E assim que uma pessoa se casa, pra não sofrer, ela deve pensar na possibilidade de ser bissexual. Porque quando a pessoa sofre, né? A pessoa... não importa se a pessoa sente noja ou não, a pessoa quer se reencontrar. Aí o homem procura o outro homem, né? Mas ele tenta... é difícil, né? É complicado, mas... E o outro homem pensa da forma diferente dele e tal. Aí mais outras intrigas e mais vergonha nos jornais. Ah, olha só. A mulher quer dizer que não quer utilizar-se do dinheiro. O que é que ela faz? Ela estuda bem muito, só que ela não sabe utilizar o dinheiro, né? Ou então ela ganha na loteria, fica super cafona. Gente, apegar-se a bens materiais, a pessoa afunda-se mais do que sofrer por amor. Para uma mulher conseguir ser feliz, ela deve ignorar a indústria farmacêutica, né? Que também faz parte do capitalismo. Então, ser uma pessoa simples, buscar só pelo caminho da simplicidade, ser bissexual ou não, se sentir ou não e tal. E ser simples e procurar uma forma de não utilizar-se do dinheiro. Ela vai ter força, mas mesmo assim vai continuar frágil, porque tem outro homem que está seguindo a linha dela de ser simples, mas não utilizar-se tanto do dinheiro. Agora, a mulher moderna, aquelas patricinhas, aquelas mulheres de classe média que merecem não mesmo assim do cara. Não, não. São muito fresquinhas. Que absurdo esses bestiários. A pessoa normal, né, tomando banho lá no bestiário, mas o que choca mesmo é que as pessoas...